O objetivo fundamental do capítulo 2 do Ashuini é pegar a estrutura básica que a gente fez no capítulo 1 com Agni, com Nidra, com Malas, com Abhyanga, com Vyayama, com um monte desses termos que a gente estudou para estar um pouco mais familiarizado a deles. A gente já conseguiu sair da caixinha do Ayurveda para o seu dosha e agora a gente vai ter dois objetivos centrais no capítulo 2, antigo módulo 2. O primeiro é pegar o nosso Ayurveda e botar ele no carrossel do que a gente pode chamar de estações. Eu não sei se vocês já andaram em carrossel, mas sempre que o cavalunho sobe, desce ou o carrossel gira, você tem uma sensação de que você está em um lugar novo, ainda que você esteja no mesmo carrossel. Então esse carrossel das estações, ele vem da metodologia do Namaste Coaching, de nos dois, três, quatro primeiros meses apresentar para a pessoa elementos básicos centrais dessa metodologia e nos próximos cinco, sete, oito, dez, doze, quinze meses a gente aprender na pele como que as estações vão pressionar, sobrinha a palavra, pressionar o nosso Vata Pitikav. Então independente da tua constituição, o Ayurveda que a gente de alguma forma desenvolveu no capítulo 1, ele vai precisar ser calibrado, equalizado, para cada um que a gente pode chamar de estações ou períodos, temporadas, que a gente vai definir de uma forma onde aquilo não depende do calendário e também não depende do Ayurveda clássico, no sentido de que a gente vai parar para olhar um pouco como que é a descrição na Ashtanga Hidai, etc, e falar bem, o que a gente está pegando aqui é um princípio, a regra não necessariamente vai valer para todos os lugares do planeta, todos os tempos, mesmo para a India necessariamente. A gente vai problematizar algumas questões aqui, que são importantes para a gente chegar a desenvolver uma habilidade, que é, no lugar onde eu moro, como eu consigo criar diferentes equalizações, diferentes ajustes, diferentes acertos, para que o meu Ayurveda baby, do cocô, xixi, fome, sono, etc, ele funciona o ano inteiro. Porque se você, só com o Ayurveda baby, tenta operar o mesmo programa o ano inteiro, ele fica meio toxico. Ele em algum grau vai te ajudar, porque você tem uma constituição a princípio e aquilo força você mais para um tipo de perturbação do que para outro, mas ele vai perder o ajuste fino. Ele vai ficar um negócio que você vai olhar e falar, é, ficou meio torto. O pote não está caindo, mas reto não está. Ok? Então, o capítulo 2 é você aprender a botar aquele negocinho de nível na prateleira e falar, agora isso daqui está reto. Com essa informação, com esse treino, a gente consegue ter mais segurança de que o negócio no olhômetro não ficou parecendo e quando você instalou, é, não deu certo. Ok? Então, a gente vai aprender a afinar em diferentes temporadas, a princípio para o lugar onde você vive, o seu programa metabólico fundamental do Ayurveda baby, através do que o Ayurveda vai ter um conceito que é chamado de Ritucarya. Basicamente, no capítulo 1, a gente aprendeu sobre Dhinacharya, que é como ter uma conduta diária apropriada. E, no capítulo 2, a gente vai pegar esse conhecimento e falar, bem, o que a gente conversou era o lado A do disco, agora a gente tem que virar a bolacha e botar o lado B. E, para tanto, a gente vai abrir a nossa caixinha de ferramenta, que é as Gunas. A partir de agora, a gente vai olhar o Vata Pitikafa através das suas Gunas. E começar a entender quando uma perturbação de Vata, do tipo... E aí, aqui no capítulo 2, a gente vai fazer questão de trazer no palco algumas personagens sânscritas. Porque a gente vai ter uma capacidade de enxergar na palavra Ruxa muito mais do que em português ou em inglês vai ser traduzido como seco ou dry. Então, a gente vai ter uns atores nesse palco. É tipo aquele negócio de sapateado canadense, que tem um monte de gente sapateando no palco. No início, você pode ficar um pouco perdido e falar, nossa, é muita gente sapateando nesse palco e tal. Mas, no final do módulo, do capítulo 2, eu tenho bastante conforto e segurança de dizer para vocês que vocês vão ver que nem Matrix, quando o negócio está indo devagar, você vai conseguir ver os 20 dançando, 26 que seja, e ao mesmo tempo saber todos eles o que cada um deles está falando. A gente aqui, olha, essa imagem ficou muito boa. Na nossa Orquestra das Gunas, o capítulo 2 vai ajudar a gente a estar como um maestro delas e todo mundo que está tocando na orquestra, o maestro está escutando todo mundo ao mesmo tempo. Ainda que para um ouvido não treinado, seja difícil entender como que o maestro tem a capacidade de escutar tanta gente ao mesmo tempo e perceber tudo ao mesmo tempo e, de alguma forma, conseguir coordenar aquilo tudo ao mesmo tempo, porque envolve um treino. Então, por um lado, a gente vai estudar as Gunas e, digamos assim, se deliciar com elas, levar elas para fazer cocô, levar elas para passar no parque, levar elas para surfar, levar elas para o mercado, levar ela para uma conversa que você está tendo com uma pessoa. Nesse capítulo 2, a gente vai deixar ela um pouco mais física, química, orgânica. No capítulo 3, a gente vai levar essas Gunas para a mente. E aí, cara, bagunça geral. Tudo de bom. A gente vai salpicar elas um pouco, mas deixa isso para frente. E atenção, a partir dessas Gunas e da vivência delas, a gente vai realmente falar Ah, agora eu olho e o Vata, para mim, não é só um, como é que é o nome daquilo? Octopus. Em português é polvo. Esse desenho vocês vão ver o polvo. É uma questão importante nesse capítulo que é, a partir de agora, a gente quer olhar o Vata Pitcafa como um polvo onde a cabeça você chamou o Vata Pitcafa e você conhece todos os tentáculos dele. E você sempre vai se relacionar com esse polvo através dos tentáculos. E você vai ver que na sua prática, às vezes, quando você está com uma perturbação de Vata Ruksha, seco, você fazer a oleação ajuda muito, mas quando você está com uma perturbação de Vata, sei lá, leve, lagu, talvez a oleação não vai te ajudar tanto. Por quê? Ué, mas sempre me disseram que oleação é uma coisa que é bom para Vata e eu estou com a perturbação de Vata, mas aí eu faço a oleação, por que isso não me ajuda tanto? Porque a partir de agora, a gente vai sair dessa visão só, digamos assim, um polvo e a gente vai olhar, aprender a mexer o que o Ruguês chama na ponta dos dedos. Você aprender o dicionário das Gunas e com elas você ter a capacidade de encostar só no tentáculo que você precisa. Uma imagem que é válida para isso. Sabe aqueles pega-vareta? Vocês brincaram disso quando eram crianças? Todo mundo sabe esse exemplo? Então, quando você está brincando de pega-vareta, você tem que brincar com aquilo de uma forma onde você, ao mexer um, você não mexe o outro, senão você perde. É a regra do jogo, certo? E você tem que aprender a, muitas vezes, dar a volta no assunto para você conseguir enxergar uma varetinha que você consegue tirar sem machucar as outras. Ok? Então, vocês podem fazer um exercício, digamos assim, lúdico, de pegar várias varetas e tal, e botar 20 nomes nelas e tal, e começar a olhar para elas todo dia e falar qual é a vareta que eu vou conseguir nesse pega-vareta de hoje mexer. Porque aqui, nesse capítulo, a gente vai aprender uma habilidade que é importante. Como que eu mexo no vata sem que isso perturbe o pita ou o cava? No capítulo 1, a gente sempre ficava com essa questão, mas eu também toco não sei o que, eu toco um fato e um fita. A vovó graça ficava lá falando, meu netinho, como que eu faço para cuidar disso, etc. E a gente falava, calma, calma que a gente está no capítulo 1, respira. O que a gente precisa é o conhecimento das runas. E uma questão que é importante, para a gente dar uma amarrada, nesse capítulo 2, a gente aqui vai falar muito sobre alimentação e rotina, ahara e vihara. De forma aonde a gente vai sair do conceito de vata pitikafa, rotina para vata pitikafa, e a gente vai falar assim, quando uma pessoa está com este guna, com este atributo perturbado, como que isso se manifesta e o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, às vezes, você vai ter um atributo que vai ser de alguma forma semelhante, mais de um do que o outro, e aí a gente vai começar a ficar amigo íntimo do vata pitikafa. Esse amigo íntimo do vata pitikafa significa você saber claramente a distinção, por exemplo, do que é o sasnerra do pita para o snigda do kapa. E assim tem muitas, digamos assim, notas de rodapé que a gente vai aprender. Sabe quando você pega um contrato e fala, cara, eu não estou entendendo nada disso daqui. Cadê a tecla SAP do juridiquês? Para fazer isso daqui funcionar. Porque você olha e fala, parece que está tudo certo. Aí quando você assina, o advogado fala, isso, deu mal. Essa cláusula aqui com essa palavra que você não entende, te ferrou, mano, já era. Corre lá para ver se dá para cancelar, cancelar. Então, aqui com as letras miúdas das gunas, com esse aí ouvidas no microscópio, você vai meio que até, cuidado um pouco com essa frase, que ela é bala de canhão, você vai até achar que vata pitikafa não é tão importante assim de fato. Porque às vezes, às vezes, você pensar só na luna, você olha e fala que você resolve muito daquela situação sem muito entrar em detalhes. E qual é o grande benefício disso? Essas propriedades, essas funções, você consegue conversar com o porteiro do teu prédio, você consegue conversar com o presidente da empresa, você consegue conversar com a sua criança de dois anos de idade, sem que você tenha que falar de vata pitikafa para eles. Você pode estar pensando na tua cabeça, vata pitikafa, não tem problema. Mas isso cria um dicionário, uma ponte de comunicação muito importante no nosso aí ouvidas, que ele seja claro, acessível e efetivo. E com isso, a gente começa a ter uma capacidade no nosso dia a dia, além do Ior Baby, que a gente estava olhando o nosso sono, olhando o nosso fono, olhando o nosso cocô e assim vai, a gente vai começar a entrar nas casas, até aqui pelo Zoom, entrando, digamos assim, no fundo que está aí de vocês, vocês vão ver assim, quais são as gunas que estão atrás de cada uma dessas pessoas. Tudo isso já é uma informação terapêutica. Quando você está conversando com uma pessoa, o como que ela está se vestindo, tem gunas. O como que ela está falando, tem gunas. O como que ela está, de alguma forma, se portando, tem gunas. E tudo isso ajuda a gente a perceber de uma maneira muito mais precisa o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. Basicamente, a gente agora vai aprender a acionar a nossa mira laser das gunas. Você sabe aqueles vídeos de Estados Unidos que entra e fica um monte de mira laser naquelas pontinhas vermelhas? Não, pensou? Não precisa ser nesse grau. Mas é isso. A gente quer aprender a acertar no lugar onde a gente está atirando. Se a gente está atirando de uma perturbação de vata, a gente quer a mira laser da guna XYOZ para aquilo dali levar aquela ação terapêutica, aquele processo para o lugar onde a gente olha e fala é, deu certo. Muito bem. Então, bem-vindos ao capítulo 2. Uma nova aventura. muito legal está para começar. E é hora de começar. Namastê.